fala galera beleza bom pessoal vim fazer esse vídeo aqui agradecendo o pessoal que se inscreveram no canal aí chegamos a 100 inscritos e vamos continuar pessoal uma mil inscritos eu sei que vai demorar um pouquinho aí mas vão devagarzinho fazendo live fazendo a jogatina retrô aí vou chamar o pessoalzinho da antiga e para jogar um videogame friperama com a gente aí fazer uns vídeos também com os colegas aí com os amigos aí cresce canal que mais por hobby mesmo pessoal é mais por brincadeira não passei o tubernão a gente sabe aí só para fugir um pouquinho da rotina aí beleza pessoal quem gostou aí da das notícias aí do quadro aí em busca de relíquias aí compartilha aí pessoal para ajudar o canal beleza compartilha aí convida seus amigos aí para participar aí que chegando a mil inscritos aí vou sortear super nintendo que eu mostrei para vocês aí beleza valeu pessoal brigadão aí deus abençoe abraços tchau